Boa tarde, voltei! Bolinho do telo ao churrasco, branco e vermelho, bico 1M, recheio de coco e chocolate. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado, uma colher de margarina, uma colher de farinha de trigo. Acho que foi meia xícara de coco. Uma colher e meia de cacau e polho. Vim com ele, ó. Forma 18, serve de 15, 18 pessoas, tá bom? Bem recheado, recheio no ponto, está ótimo. Vamos trabalhar. Esse bolo aqui eu acabei, um bolo agora do irmão dela, do tema evangélico. Esse ela fez um bolo que eu fui dela ontem, do tema selva. E hoje é o dela, nem sabe que vai ter bolo para ela. Assim ela me falou ontem, que vai ter bolo não. Aqui a cunhada recomendou para ela. Um bolinho rápido, de fazer, fácil, simples e bonito. Eu mantenho essa linha assim de bolo simples, que eu sempre falo, viu? Eu sempre tenho encomenda. Eu sei que eu tenho que aprender mais, tenho que procurar fazer mais bolos com outros materiais, só que no momento, eu quero manter essa linha aqui, de bolo simples, bem feito. Igual a solos também, né mãe? Porque assim eu sempre tentei encomenda, porque eu tenho um preço legal, o bolo é gostoso, é bem feito. Mesmo na quarentena, sempre eu tive encomenda. Eu tentei um dia, só que não fiz bolo. Não, eu só o dia, porque eu passo a dia, todos os dias tem. Pequeno, mas teve, todos os dias. Então, futuramente tiver mais tempo, pouquinho, aí sim, eu vou fazer alguns cursos também, tem que fazer, para aprender mais. Só que no momento, eu quero seguir a linha dos bolos simples e fácil de fazer. Dá um curso básico também, pode ser também. Que foram, é. Que foram, então tá bom, esqueci de estar falando. É dos bolos simples, que vende bem, né? Esqueci. Onde é que eu tava? Quando os bolos, vem assim, faz bem, vem. Às vezes a gente quer fazer muita coisa, acaba embolando, viu? Então, no momento, eu vou me manter essa linha aqui assim. E outra coisa, se você tem muita coisa, tem mais coisa, fazer assim, mas você tem que funcionar. Isso. É. Tem que pagar funcionário, tem que aumentar o preço do bolo, não tem jeito. Eu não gosto, não tira aqui assim. Eu quero colocar o desenho do churrasco. Pronto, pronto, pronto. Vou fazer aqui. O branco já foi, agora vou fazer o vermelho. já tinha um pouquinho de vermelho aqui que eu deixei. Vou colocar aqui o amarelo da Mago. Tudo normal, amarelo normal, vermelho normal. Acho que coloquei muito amarelo, viu? Esqueci, conversando. Agora o vermelho. Então, não tem que soltar, não, não tem que ser mais vermelho, porque eu coloquei amarelo bastante. Vai ficar bem vermelho aqui, eu acho que até mais do que eu costumo fazer. Eu coloquei mais amarelo, esqueci, enquanto tem que colocar mais vermelho. Senão fica laranja. Ó, laranja. Tá bom. Senhora. O que tem, mãe? O que tem, mãe? vermelho tá pronto já, viu? Meu vermelho, mesmo errando, dá certo. Esse bolo aqui tá cinco e meia, esse e o outro que eu fiz do irmão dele. agora são quatro horas de anteilão. Deixa eu colocar lá com o desenho, pra ver aonde o desenho vai ficar o tamanho dele, viu? Pra ficar na frente do bolo. Aqui o desenho é um pouquinho maior, eu acho, não tem que ver, mas. Olha só, a parte que eu quero é a parte que ficou aqui, borradinho, eu vou colocar um desenho na frente dele, viu? Se não fosse o desenho, ele ia colocar atrás, mas como tem o desenho, coloca na frente. Aqui, Turma do churrasco. Isso mesmo, olha, vendo? É maior o meio. Também que eu lhe olhei antes, se não, se fosse decorar com o primeiro, não ia dar certo, não. Olha a faca, mano. Aqui. Ó, quando tem essas partes aqui bem finas, pega uma faca aqui assim, ó. Tá vendo? Qualquer coisa, que é uma pontinha fina, porque se for colocar o dedo aqui, pode pegar uma chantilly e borrar, viu? Então, agora sim, eu vou continuar fazendo a decoração aqui. Como aquela é a frente, eu vou começar aqui, que é trás, viu? Eu não quero que a roseta passe muito do bolo, porque tem a parte do desenho ali, ó, pra ficar em cima do desenho. Então, eu vou tentar seguir aqui a linhazinha do bolo certinha. aí, aqui, ó. Se passa, não, ele fica muito sem o desenho. Como embaixo é espaço pequeno, vou fazer com pitangas, viu? aqui, ó. Começar... É do desenho também, né? É, que é o desenho. Começar aqui atrás. Aqui eu dou uma diminuída bem pequena, aqui assim, na pitanga, só pra poder não ficar muito sem o desenho. Pronto. Deixa eu colocar umas bolas aí assim, eu vou ficar bonitas. Bonitas. Aqui é as pérolas, viu? bom? Tá bom? Pronto Deixa eu bater agora O pó Pelo lado, que é o glitter Pronto Agora parte dos topos Sai algo Vou colocar aqui depois Deixa eu ver se dá pra levantar É, deu Aqui, ó Max Weller Vou pegar aqui a frente certinho Pra frente, deixa eu ver Pra fazer no meio certinho Aqui é ela Como eu a conheço Eu sei que lembra um pouquinho Essa ideia aqui, viu Churrasqueira Aqui é a tábua Cheia de carne Olha que churrasque bonita É picanha, não é? Não sei É E aqui Mais carne, viu? Um pouquinho na frente Pronto Deixa eu virar agora Deixa eu virar agora Tô cansada Tô muito cansada Aqui, ó Max Weller Churrasco Churrasqueira Tá bom, mãe? Tá bom, mãe? Botinho Bolinho simples Bem bonito Bem feito Todo certinho Tá brilhando Muito obrigado, viu? Boa tarde para todos E fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau